Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que as babies de vocês já estejam se vacinado. Lembram do vídeo anterior, onde eu fiz a vacinação da Nina com vocês? E lembrando, gente, tomem todas as vacinas. E mesmo que ela esteja um pouquinho doente, todos nós sabemos que frutinha sempre tem assim uma causa que ajuda. Por exemplo, a maçã deixa os dentes lindos. Tem vários outros tipos de frutas que também ajudam na sua saúde. Então, hoje eu vim aqui trazer um tutorialzinho pra vocês de como eu faço e como vocês podem fazer as frutinhas amassadinhas pras suas babies. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Aqui está tudo que vamos precisar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Antes, eu queria só falar aqui pra vocês que a Nina está aqui no cantinho, olha. Tirando a sonequinha da tarde, está a coisinha mais fofa. Então, os ingredientes que vamos utilizar serão um creme. Eu estou usando esse de cabelo, que eu uso propriamente pra fazer essas coisas de papinha. Mas olha, falem com a mamãe e o papai antes de utilizarem. Uma coisa bem óbvia é o recipiente e uma colherzinha pra gente estar mexendo. Também irei utilizar uma meia colher de chá pra mim ir adicionando aos poucos o creme que não vai ser muito utilizado. Vamos utilizar também algodões de fralda. Tem que ser esses, assim, que são meio em gel, absorvente. Pode ser algodão de fraldas. E se vocês sabem outros exemplos que podem ser utilizados, deixem aí nos comentários que fica como uma dica pra todos. Também, como a minha papinha, né, assim, a minha frutinha amassada será banana, eu vou utilizar tinta guache. Não recomendo, assim, você usar muita tinta, mas como vai ficar bem fraquinho, então vou usar. E a água, que é super importante pra dar consistência. Mas também não vamos usar muito. Vamos começar adicionando os algodões. Ah, gente, eu quase ia me esquecendo. Não pegue muito, porque esses algodão, parece que eles aumentam um pouco de tamanho. Então eu vou colocar aos pouquinhos, vou começar colocando só esses pedaços. E se eu quiser colocar, eu coloco mais esse pedacinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou colocar bem pouquinho a água. Como eu tô usando essa colherzinha aqui pra me ajudar a medir, então fica um pouquinho mais fácil pra mim. Vamos lá. Você vai colocar muito pouco mesmo, gente. Mais ou menos duas gotinhas em cada pedacinho. Sim, é bem pouquinho. E aí, eu precisei da ajudinha do garfo pra me amassandinha, olha. Não mexam, senão vai virar meio que um slime. Se ficar muito ressecado, adicione mais uma colherzinha e vão assim aos pouquinhos. Vocês viram que o meu não tá com excesso de água, olha. E ele tá se desmanchando facilmente, olha, em pedacinhos. O que é muito fácil, porque a frutinha, quando você vai puxando, ela vai se desmontando. Então aí já tá uma coisa bem parecida. Agora vamos acrescentar o nosso creme. Aos pouquinhos também, gente. É tudo aos poucos, sem pressa. Então eu vou colocar primeiro uma colherzinha. E vou mexer, ver se ele vai ficar bom. O creme, você já pode ir mexendo assim mesmo. Ah, eu tô usando até o garfinho. Eu até recomendei aqui o garfinho pra vocês. Mas a minha colherzinha, assim, como não é muito boa, né? Que eu tô utilizando pra me ajudar um pouquinho mais. Então eu vou acrescentar mais uma meia colherzinha dessas, porque eu acho que aí já fica muito bom. Pronto, agora eu tenho quase certeza que já vai ficar bom. Olha só, gente. Tá tipo um gelzinho e ele tá super real. Ele tá um gelzinho branco, mais ou menos. Hello! Mas papinha de banana, ou melhor, a banana amassada, não é branca, né? Então vamos dar uma corzinha. Não vamos acrescentar muito, assim. Vamos bem aos pouquinhos mesmo. Agora sim eu vou usar minha colherzinha. Pra ir acrescentando aos poucos. Ai, gente, agora sim. Eu acho que tá do jeitinho que eu queria. Olha só. Super, super real. Vai dizer que não tá aparecendo de verdade. Tá muito legal. E essa é uma dica pra todos sempre você fazer. Olha, até as raspinhas na hora da mexida aqui, que ficaram, ficou super real. Eu amei. E vocês? Se vocês gostaram, analisem aí embaixo e comentem. Podem ir repassando pra outros canais, que essa dica é bomba. Olha só. Porque é tudo tão lindo. Muito real. Um big beijo e... Fui! Tchau. Tchau. Tchau.